...o faça por uma obrigação de justiça. Muito obrigada, senhor presidente. Esse é um ano que a gente trabalhou mais exatamente por conta do desafio. Não gosto de ficar valorizando o problema. Eu gosto de transformar o problema em desafio e, transformado em desafio, a gente trabalhar para enfrentar ele e resolver ele. É um ano de muita dificuldade. É um ano em que as receitas caíram. Fizemos mais de 80 entregas nesse ano. Inauguramos obras importantes esse ano, programas importantes esse ano. E preparamos muita coisa para ser entregue agora já em 2016. Então, é claro que a crise causa consequências na nossa cidade, mas a nossa reação foi trabalhar mais para poder exatamente continuar fazendo as entregas que a cidade precisa e espera. As pessoas passaram a conviver com a dengue no Brasil. Esse ano a gente teve mais de um milhão e meio de casos de dengue no Brasil. E as pessoas passaram a conviver. Todo mundo conhece alguém que teve dengue ou já teve dengue. E com chikungunya é mais difícil de conviver, porque ela muitas vezes torna a pessoa incapaz de trabalho por semanas ou por meses. E com a microcefalia aí não dá. Aí para chegar onde você perguntou, no hospital da mulher, eu acho que sim, ele chega num momento muito importante. É um hospital voltado para o atendimento às questões específicas da mulher, atenção especial à saúde da mulher. Então, a gente já está fazendo uma revisão dentro do projeto do hospital da mulher, para que ele tenha especificamente uma área voltada para fazer o atendimento das mães em gestação, preocupadas ou já identificadas com o caso da microcefalia dos seus bebês, e para os bebês recém-nascidos também. Então, o hospital da mulher vai chegar num momento importante, porque ele vai ser um reforço importante para esse atendimento. A gente tem hoje a menor população do Mosquitais de Egipto dos últimos oito anos, aqui na cidade e hoje, por causa do trabalho que foi feito. Mas o desafio é que a gente possa manter essa população baixa entre fevereiro e junho, porque é nesse período que no Brasil inteiro essa população prolifera muito rapidamente, e aí quando eles transmitem muito, muito mais os casos de doença. Dia 17, o senhor inaugura a Via Mangue e está mantida essa data? Está mantida dia 17, a gente faz a abertura do trecho de volta, e a gente inaugura a faixa azul da Conselheira Aguiar, que vai ali favorecer mais de 50 mil pessoas. Quando a gente fez a primeira parte da Via Mangue, a gente abriu uma faixa azul na Domingos Serreira, e 50 mil pessoas que passam de ônibus pela Domingos Serreira ganharam muito tempo no deslocamento ali. Então agora, quando a gente vai fazer a faixa de volta, a gente faz a faixa azul lá da Conselheira Aguiar, que inclusive passou pelo processo de recapeamento completo também, e agora vai poder ter essa faixa azul. Hoje, como é que está a situação dos empréstimos internacionais? Aqueles 220 milhões de dólares. Para onde iriam ir? A gente... A gente... Essa operação eu comecei ela em fevereiro de 2013, concluí ela com o banco em novembro de 2013, e a gente colocou na Coffiex para aprovação. Em fevereiro de 2014, foram feitas as apresentações técnicas para a equipe da Coffiex, que faz a análise do projeto. Então, desde fevereiro de 2014, nós poderíamos estar com esse recurso liberado. Passou o ano de 2014 todo, passou o ano de 2015 todo, e a semana passada, vocês viram, na terça-feira à noite, foi liberado pela Coffiex. 36 horas depois, eu já estava com o diretor do Banco Mundial, porque aí agora a etapa é a gente com o Banco Mundial. E agora em janeiro a gente quer concluir a parte com o banco, para poder aí sim pegar a autorização final do Ministério da Fazenda. Então, a nossa expectativa é que nesse primeiro semestre a gente possa receber esse recurso de 220 milhões de dólares, que podem ser aplicados em qualquer item do nosso programa de governo. Qualquer ação do programa de governo, que esteja sendo feita já em andamento, ou a ser iniciada. Eu tenho uma obra muito importante para a cidade, estruturante para a cidade, que a gente tem projeto, tem licença ambiental e não tem a obra acontecendo. Por exemplo, que é a engorda de Boa Viagem. Isso é 58 milhões de reais. A gente não tem essa disponibilidade, é uma obra importante para a cidade. Mas vejam, em todas as outras obras que a gente está fazendo, esses recursos podem ser aplicados. Está difícil fazer projeção, os economistas não se arriscam a fazer projeção. As projeções é de que a economia do país vai ter crescimento negativo de novo em 2016. Então, a gente está prevendo não ter crescimento nominal, porque fica um jogo aí entre PIB e inflação. porque se você não tem crescimento do PIB, mas a inflação é presente no país, a arrecadação tem também um impacto por conta da inflação.